Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o Pedro Henrique, distribuidor da Monavie. A ideia aqui é falar rapidamente como é que funciona o VO, os dois, três principais relatórios para quem acabou de entrar no negócio ter uma noção de como funciona. Então a primeira coisa é a Monavie, vo.com, beleza? Beleza, aqui no caso vou usar já o ID da Monavie, distribuidor aqui no caso é Silver, deixa eu carregar. Beleza, então ó, quando assim que você entra no seu escritório virtual, aqui aparece alguns banners, fala do Morse para padrinar a criança, fala aqui no caso também do Max, e a primeira coisa é o meu painel. O que ele diz? Ele diz a semana que a gente está atualmente, as duas semanas anteriores. Então a gente está aqui na 473, diz qual é a posição, no caso aqui é o nível de atividade, se está qualificado ou não. O volume novo nessa semana, tá? Importante isso aqui, não diz o volume acumulado, diz só o volume novo na equipe da esquerda, o volume novo na equipe da direita, o título, como ela está sendo paga nesse momento, então hoje é a segunda semana que eu vou começar, feriado. Aqui o Pay Hub, quanto sempre a receber dentro do Pay Hub. A semana anterior, que a semana ainda não está fechada, por isso aqui que aparece pendente, a semana fecha completamente, se não me engano na quarta-feira e quinta-feira começa a distribuição dos bônus da semana anterior e a 471, que é duas semanas atrás que na teoria ela já está paga, com o título que você foi pago. Beleza, tá? Esse é o painel principal. Essa segunda parte aqui, esse segundo campo, é como cadastrar. Então, você tem que cadastrar aqui ou um distribuidor ou um novo cliente preferencial. Eu não vou entrar em detalhes como você se cadastra um novo distribuidor, porque tem um vídeo bem bacana no Monaví para Leigos, que diz, explicando direitinho, em falta de uns 15 minutos, como se cadastra um novo distribuidor. Aqui cadastrar um cliente preferencial é muito simples, também não vou entrar em detalhes, mas é clicar aqui e colocar os dados da nova pessoa, não tem muita burocracia. Terceiro campo, você faz um pedido, tá? É um pedido que vai além do autoenvio, né? Então aqui você tem os produtos, nessa coluna da esquerda, o Max, o Active, o MV ou no I. Clica em cada um deles aqui, por exemplo, escolha a quantidade que você quer incluir no carrinho e aí você compra, tá? Mas o que eu quero focar aqui é no autoenvio nos relatórios. Então eu estou abrindo aqui o autoenvio, que é a quarta caixa aqui da esquerda para a direita. E como é que funciona? Aqui no autoenvio, nesse caso, o distribuidor já está com o autoenvio ativado, já está com o programa de autoenvio ativado. É importante dizer que o autoenvio é simplesmente um programa onde você deixa um cartão cadastrado e ele a cada 28 dias falar e faz uma compra que você já deixou pré-agendada, tá? Daqui você pode escolher as informações de pagamento, você pode colocar aqui vários cartões de crédito, não precisa ser só um, tá? Então você pode colocar, tenta um cartão de crédito X, se por acaso esse cartão de crédito não funcionar, ele pode tentar um ou outro, então você pode deixar aqui várias opções de cartão de crédito, tá? Você pode aqui alterar o método de pagamento. No caso do autoenvio, você só pode usar cartão de crédito, você não pode usar boleto no autoenvio. Aqui você coloca o endereço de entrega, beleza? É importante, isso aqui. Existem 4 semanas na Monavie, né? Então aqui você pode editar a semana do seu autoenvio, tá? Então, por exemplo, aqui diz a data do próximo autoenvio, 1 do 2 de 2014, né? Ou seja, 1º de fevereiro de 2014. Aqui, quando você clica nesse lapizinho, você consegue editar a data do seu autoenvio. Aqui você escolhe uma nova data. Tem a semana amarela, vermelha, amarela, verde, vermelho e azul. Nesse caso dessa distribuidora é a semana vermelha, então o autoenvio dela aqui já está marcado, ó. Semana vermelha, dia 1. Eu poderia alterar, tá? Botar aqui na semana azul, botar na semana verde, mas aqui a gente mantém o autoenvio a cada 28 dias. Tranquilo. Aqui, no caso, eu não vou salvar porque já está feito só para vocês entenderem. Então, é sempre importante o distribuidor de saber qual é a semana dele de autoenvio. Você precisa consumir 200 pontos a cada 28 dias, então, a princípio, você mantém esses... essa regularidade, né? Então, a sua semana, muito provavelmente, nunca vai mudar na monaví. Sempre vai ser a mesma semana se você ficar sempre ativo. Se por acaso você ficar inativo, quando você voltar a ficar ativo, aí sim, talvez a sua semana tenha mudado de acordo com a semana que você volta a ficar ativo. E aí você sempre mantém essa linha de 28 em 28 dias e escolhe uma semana da sua cor, tá? Então, aqui eu estou voltando. Tranquilo até aí. Aqui, nessa parte de baixo, ele diz qual é o produto que você está no autoenvio. Nesse caso aqui está o kit consumo, aqui a quantidade e o volume, no caso 200 pontos e o preço do autoenvio. Você tem o preço normal, né? E o preço, que é 5% de desconto, quando você está no autoenvio, tá? Nesse caso, como ela está, ela está aqui pagando o preço de 6,89, que é o preço do kit consumo. Nesse caso aqui, olha que legal, já está cobrando o frete. Então, o total dela é 759 aqui, porque tem o frete. Para quem já tem o frete anual pré-pago, não tem... fica isento do frete aí no período de um ano. Tá ok? Se você quiser mudar algum produto, não só sai daqui. Primeiro você adiciona um novo produto, aqui em adicionar barra remover itens, né? Aí você clica aqui, aí você vai para a tela de produto, adiciona, por exemplo, max. Eu quero consumir 200 pontos de max. Coloca um aqui, incluir. Calma aí que está carregando. Feito isso, ó, aparece aqui mais o max. Aí sim, você vem aqui e deleta o item anterior. Nesse xzinho aqui e vai ficar só o max, que é o que você quer. Nesse caso, eu vou deletar o max, que eu vou manter aqui o kit consumo. Então, deletando aqui o max, ok. E manteve o kit consumo. Se você quiser cancelar o seu autoenvio, você vem aqui, clica aqui, cancela o seu autoenvio, está cancelado. Então, é importante. O que mais eu posso dizer de autoenvio? Eu acho que é isso. Sempre é bom estar no autoenvio, né? 200 pontos, para você ter direito a receber todos os bônus da empresa e ter produto aí para o seu consumo e para compartilhar de forma organizada e profissional. Então, o próximo passo aqui são os relatórios. Meus relatórios. São 15 relatórios aqui, se eu não me engano, né? Isso, 15 relatórios. Eu não vou passar por todos agora, mas os mais importantes, né? Inicialmente, quais são? A minha organização, né? Acho que é o primeiro que todo mundo olha. Nesse caso aqui, diz quem é o patrocinador, seu nome, qual título que você dá, a data de você entrou, pontos acumulados. O que você tem que sempre estar atento? Aqui, se você está ativo, então ativo, yes, 200 pontos, tá? Ou seja, se você só ganha pontos se você tiver ativo, só acumula pontos, só recebe bônus se você tiver ativo. E o ponto 2 é o qualificado. O que é estar qualificado? Você precisa ter pelo menos um distribuidor consumindo 100 pontos por mês em cada uma das suas equipes patrocinados diretamente por você. Nesse caso aqui também está qualificado. Aqui tem um Saba Mais que te explica o que funciona, mas é isso. Repetindo, ativo, consumir 200 pontos dentro daqueles 28 dias. E o qualificado, você ter um distribuidor diretamente patrocinado por você em cada uma das suas equipes. Aqui diz o novo volume na equipe da esquerda, L aqui de left. O novo volume na equipe da direita, R de right. E o total volume, total de volume que você tem, que aí considera também os pontos acumulados. Nesse caso aqui, 5200 pontos já acumulados. Aqui, você clica aqui e você consegue, e ele conta a quantidade de pessoas que você tem em cada uma das suas equipes. Conta tudo, ativo e inativo. Nesse caso, 27 pessoas na equipe da esquerda, 13 pessoas na equipe da direita. Lembrando que a sua maior equipe, não necessariamente a equipe que tem mais pessoas, mas sim a equipe que tem mais pontos. Ok? Uma coisa legal, esse aqui é você, então você vê de você para baixo. Se eu clicar em uma pessoa, essa pessoa aqui, que eu cliquei, eu cliquei nessa pessoa, ela vem para essa posição e eu consigo ver aqui os dados dessa pessoa. Então você consegue ver os dados de todo mundo da sua organização. Se você quiser buscar alguém, você simplesmente vê aqui no campo de busca. Você não precisa sempre estar andando aqui pela rede. E aí você busca aqui uma pessoa, por exemplo, Tiago. Eu vou buscar, cliquei aqui, Tiago Mendes da Sil. Se eu clicar aqui, pronto, ele já me leva automaticamente para essa pessoa. E tal, bonitinho. E é a pessoa que vai mostrar aqui no meio. Então aqui eu consigo ir andando, clico numa pessoa, essa pessoa vem para cá e eu vejo os dados dela. Eu posso não simplesmente ir clicando nas pessoas, mas ir andando pelas setinhas. Voltar para o topo, vai para a parte inferior, sobe um nível por vez. Essas setinhas também eu posso ir andando por elas, não simplesmente ir clicando nas pessoas ou só buscando pelo nome, tá? Aqui é uma legenda que diz qual é o seu... a legenda, a cor do bonequinho de acordo com o título. Então você consegue saber aqui dentro da sua organização. Beleza. Voltando lá para os relatórios. Esse é o relatório da APR. Um relatório legal é o autoenvio projetado. Você clica aqui no autoenvio projetado, relatório de pedidos e você consegue ver a sua organização. Você consegue ver as suas duas equipes, equipe da esquerda e equipe da direita. Esse relatório, ele diz, ele vai te mostrar a quantidade de pessoas que estão no autoenvio, né? E quanto é, qual o valor em pontos que elas estão no autoenvio. Então vai te dizer uma projeção de faturamento, uma projeção de pontos que a sua equipe vai movimentar. Eu vou aqui escolher para ver ambos, tá? Então processar relatório. Então ambos eu estou vendo as minhas duas equipes. Olha lá. Nesse caso aqui tem equipe amarela, verde e vermelha. Você vê que aqui não tem equipe azul. Por quê? Porque ela não tem autoenvio projetado na equipe azul. Desculpa, na semana azul. Então aqui não aparece. Se tiver a semana azul, também estaria aparecendo aqui a semana azul. Se eu clicar, por exemplo, você vê essa semana vermelha. São oito pessoas e mil quatrocentos e cinquenta pontos de volume. Se eu clicar aqui, eu consigo ver cada uma dessas oito pessoas. Aqui diz a observação se teve sucesso ou não na última vez que tentou passar o autoenvio. Tem uma pessoa aqui que teve falha, então não rodou o autoenvio. Então aqui eu consigo ter todo esse meu controle pessoa a pessoa. Tá bom? Beleza. Voltando. Voltando aqui. Tava aqui falando do Snapchat. Nessa parte aqui do Snapchat, ele fala do PER utilizável. Então, para quem não sabe, PER são as suas linhas, o volume das suas linhas pessoais. Não vou entrar exatamente no que é PER, mas tem um ótimo vídeo também que explica o que é PER. Vou ver se eu coloco nos comentários aqui desse vídeo. E eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas a gente sabe que para você chegar nos títulos é uma soma do volume na sua menor equipe com o volume de PER que você tem em cada uma das suas linhas. Cada uma tem o seu pré-requisito. E o que está em amarelo aqui diz o volume de PER utilizável que você teve para chegar em cada um dos títulos. Então, por exemplo, nessas semanas aqui, nessas três que eu estou envolvendo, essa pessoa teve volume de PER para ser silver. Nessa semana aqui, ela já teve volume de PER para ser gold. Tá vendo? Está na linha aqui do gold. Nessa semana aqui, teve volume de PER para ser bronze. E assim sucessivamente. Ela não foi gold por quê? Porque o volume dela na menor equipe não permitiu ela ser gold. Mas ela tinha PER para abrir o gold. Porque gold tem que ficar duas semanas seguidas. Então, isso aqui é bacana você entendendo também o seu PER utilizável em cada um dos títulos. Beleza? Então, aqui te diz o título alcançado, o título que você foi pago. Acho que não tem muito segredo não. Voltando. E por último, queria falar um relatório que é o seguinte, o histórico de pedidos. Muita gente, às vezes, o que acontece? Cadastra uma pessoa, cadastra a pessoa em boleto, a pessoa na hora não conseguiu abrir o boleto, não conseguiu imprimir. E aí você quer de novo acessar o boleto. É uma coisa bem comum. Você vem aqui, histórico de pedidos, tá? Nesse carrinho. Clica aqui. E aqui você tem todos os pedidos que você já fez na sua história da Monavie. Eu não sei se tem algum em boleto aqui. Mas você... Não, não tem boleto. Mas você clicando aqui, você vê o seu pedido. E no caso de boleto, aparece aqui, ó. Aqui, mais ou menos, vai aparecer um linkzinho, um número do boleto. Se você clicando aqui, aparece o boleto pra ser pago. Nesse caso, como é cartão, não aparece nada. Mas é esse caminho que você tem que fazer. Pra você gerar... Pegar o boleto que você já gerou uma vez. Relatórios, histórico de pedidos. E lá você encontra o seu boleto. Tranquilo até aí. E por fim é só falar. Biblioteca de documentos. Você vem aqui em ferramentas VO. Biblioteca de documentos. E aí você encontra vários documentos da Monavie. Não só Brasil, mas da Monavie Mundo. Essas perguntas frequentes. É impressionante. Muita gente que liga lá pro call center. 80% das dúvidas estão aqui nas perguntas frequentes. O plano de compensação, o plano de marcha. E tem aqui um legal também que as pessoas pedem muito pra saber que é a lista de preços. Ah, qual o preço da Monavie? Quanto sai cada produto e tal. Você vem aqui em lista de preços e ela te diz o preço no autoenvio, o preço fora do autoenvio e o preço sugerido de venda de todos os produtos, de todos os combos da Monavie. Tá, gente? Então é isso que eu queria deixar pra vocês. Eu não entrei especificamente... Não entrei em muitos detalhes, mas a ideia é dar uma visão geral pra quem tá começando o negócio. E aí tem o preço que o preço não tá ligada. O preço é algunsledo e o preço também tá aí.